Começou! É isso mesmo, Alexandre Lino, o pai da Alice, o marido da Thaís, hoje eu vou pular a ordem, né? O filho mais bonito da Dona Neuza, que fez aniversário, veio comemorar com os filhos. E aí, Dona Neuza, felicidades, alegria, você é maravilhosa. Não posso dizer o mesmo hoje do CSA, né? Porque o CSA nem está dando felicidade, nem está sendo mais a alegria, muito menos está sendo maravilhoso. Vamos encurtar a conversa, se você não ouviu o presidente Rafael Tenório, ontem, na saída do jogo, depois de mais uma derrota pela Copa do Nordeste. Desta vez, para o Botafogo da Paraíba, você vai ouvir agora, aqui no Canal Esportes. Eu amanhã vou tomar uma medida e nós vamos, sim, afastar esses atletas, principalmente os medalhões que foram contratados a peso de ouro e que não estão justificando o salário que ganham, porque eu tenho funcionário que ganha um quarto do que eles ganham e me dá um resultado extraordinário e sendo o melhor do Brasil, como nós fomos essa semana agora, por uma das nossas distribuidoras. Presidente Rafael Tenório segue-se conversando com a imprensa por aqui. Vamos continuar ouvindo o presidente que segue nesse trabalho, já confirmando o afastamento do Fabiano Mello, da direção e confirmou também que seis jogadores devem ser também afastados. Olha, são seis, né? Não, eu posso dizer o seguinte, ninguém aqui está mentindo. O nosso time é simplesmente ridículo, ridículo. E não adianta que ninguém está mentindo. Eu não tenho mais idade para estar mentindo nem estar tentando enganar. Olha, a folha da nossa equipe, a equipe que ganhou hoje do Botafogo, ele representa um quarto da nossa folha. Então, gente, nós temos que ser sinceros. Eu fui no vestiário no primeiro turno, no primeiro tempo, e eu falei com os meus jogadores. Então, nós estamos tranquilos, nós sabemos que erramos, nós montamos uma equipe, no início de temporada, e deu essa porcaria que está dando aí. Então, agora só falta ser eliminado do campeonato alagoano para completar o desastre todo. Agora, a única coisa que eu posso falar para vocês é, eu tenho a minha consciência tranquila, eu dei o meu melhor, e vou me preparar para depois eu organizar e vou embora, porque isso aqui não é meu mundo, não, porque é um mundo nojento. É um mundo nojento, o mundo do futebol. Onde você contrata determinados profissionais, eles sentam em cima do contrato, e é o desastre que aconteceu. Aí, a palavra do presidente Rafael Tenório confirmou para a gente, então, o afastamento do executivo de futebol Fabiano Melo, já está afastado desde já, vai para o vestiário agora, e até amanhã a gente deve ter a confirmação do afastamento de seis jogadores dessa equipe azulina. Amigão Marlon? Então, eu queria agradecer, primeiro ao presidente Rafael, pelo que ele disse, logo assim foi se dirigir para conceder essa entrevista. Voltamos. Doente é... Peguei ar. Pegou ar também? Você não pegou. Você não pegou ar. Você está nervoso também? Rapaz, eu não sei quando começou. Você está nervoso também? Eu não sei quando começou essa catástrofe, acho que foi semana passada, não sei? Perdi até as contas. Estou abusado, perdi as contas, perdi, perdi as contas. Existe não, Lino. Júlio, estou até o que tem. Joga aqui, ó, aqui nessa tela, porque eu não quero ver Marcioni com essa cara feia dele, não, os melhores momentos de CSA e Botafogo. Deixa eu passando aqui, enquanto eu vou conversar com o torcedor azulino. Ok? Pois é, primeiro, quero... Tira o áudio. E aí eu não consigo. Tá atrapalhando aqui. Eu tô vendo que eu vou ter que mandar gente aqui passar no RH. Tá desequilibrado. É assim. CSA perde, aí fica nervoso. Atrapalha o trabalho dos outros. Vai, continua. Eu queria primeiro dizer ao torcedor que o que ele mais reclamava, que era a saída do Fabiano Melo, o torcedor conseguiu. Isso aí ele já conseguiu ontem com... O Rafael Tenório tinha o poder de demitir o Fabiano na hora que quisesse, então foi lá e demitiu, depois de muitas críticas, muita cobrança, muita reclamação, e foi lá e decidiu que o Fabiano Melo não trabalhava mais pro CSA na gestão do futebol. Raimundo Tavares tá voltando pra acumular, além da presidência do Conselho, essa função. E aí eu pergunto. Vai resolver? Vai resolver? Olha os lances aqui, ó. O CSA não conseguiu seu objetivo. O CSA tem um ponto. E é um ponto que o pai do CSA que deu, né? Epa, epa. Olha as palavras, menino. Pai do CSA não. E eu tô mentindo. Tá mentindo sim. Por que o pai do CSA? Porque foi o do CRB, o pontinho. Vamos começar aqui? Explica então. Não, vamos começar? Continue, vai. Comemore o resultado. Eu tô tão indignado quanto você. Porque eu sou torcedor. Eu, você que tá em casa aí, se reconhece na minha pessoa. Mesmo que você seja azulino. Porque eu frequento arquibancada. Entendeu? Eu sofro ali com o torcedor. Eu entendo o lado do coração do torcedor, que quer resultados. Seu Fabiano Melo, vou botar a foto dele aí pra você lembrar dele. Seu Fabiano Melo não tá mais no CSA. Por quê? Porque não teve resultados eliminados da Copa do Brasil. Um pontinho. Um pontinho. E eu vou dizer de novo, que foi o pai do CSA que deu. Porque se o CRB não tivesse jogado tão ruim, porque poderia ter sido mais objetivo, ter feito gol. Empatou e foi comemorado como se fosse uma vitória o empate. Pra os dois lados, porque o CSA tomou uma saraivada. Que história é essa, Linho? Você foi pro Clássico? Linho, que história é essa, Linho? O CSA deixou de fechar o caixão no primeiro tempo, Linho. Aí no segundo tempo, normal que o time tá ganhando, fica atrás. Aí o seu CRB tinha que ir pra partir pro ataque. Aí conseguiu aquele golzinho ali e ficou no 1x1. De vez em quando, Márcio, não dá pra comentar futebol com você, não. Você deixa o lado do torcedor falar mais alto. Meu amigo, você quer dizer que o CSA jogou bem o Clássico? Primeiro tempo é pra ter fechado o caixão. Tô mentindo, Linho? Tá. O caixão é pra ter fechado o primeiro tempo. Tá mentindo. Se não fosse o gol do Richard Franco... Que golaço. Que golaço. Golaço. Mas tô aqui na caixa e receba. Foi, não foi? Foi, parabéns. E teve a oportunidade de fazer dois, três. Tô mentindo? Não, teve não. Teve, Linho. Teve a oportunidade de fazer dois e levar cinco. Não. Se fosse o goleiro... Se faz o segundo ali, o CRB é em dois, Linho. Ia voltar pro segundo tempo, maluco. Se fosse o goleiro Kaique, tinha levado cinco. Pô, logo dizer. Se fosse o goleiro Kaique, tinha levado cinco no Clássico. Ou não teria levado um. Né? Vai pra uma parte de inversão, uma luta inspirada. E aí? É futebol, Linho. E essa fase que você tá passando, é bom que seja agora. O que se fosse uma Série B? Ô, Josi, separa nesse vídeo que tava passando só o último lance, que é o lance do gol, da falha do Diego Renan. Só o último lance. pra você deixar essa parada é o último lance, porque foi aos 48 do segundo tempo. Você se é tão acostumado de fazer gol no apagar das luzes. Tumul 1 no apagar das luzes. Olha aí, ó. Pronto. Volta aí. Volta aí. Se é esse mesmo lance. Pra colocar aí pro torcedor que não viu, né? Olha aí. Essa torcedora do Botafogo comemorando. e o gol foi de Tico. Eu, em respeito ao torcedor azulino, não vou colocar aqui a música de Sandro Becker. Essas são imagens aí do Life FC. Pode voltar pra cá, Josi. gol do Tico. O pessoal diz que é Tico, né? Tico. Tem a música do Sandro Becker, famosa. Tem, essa música do Sandro Becker, vocês é quem gosta ainda, linda. É, vocês é quem gosta. Quem levou o gol do Tico. Não, é vocês é quem gosta. A música do Tico. Foi mal, viu aí? Foi péssimo. Vamos mostrar agora a tabela da Copa do Nordeste pra você que tá em casa saber como é que tá o CSA, o lanterna de toda a competição. Lanterna de toda a competição. Por isso que o Rafael Tenório pegou a A. Bota na tabela aí. Esse aí é o grupo do CRB, que o CRB está no G4. A gente fala já já do CRB. O CRB tá no G4, viu, Márcio? Sim. Sabe o que é G4? Classifica pra próxima fase. CSA tá 4 pontos G4 também, e aí? 4 pontos são 2 rodadas, Não, 2 não. É. Não, 2. Uma rodada mesmo. O Márcio foi ensinado. Mas se ele ganha, se ele ganha do Bahia. Certo. Não entra. Não entra. Tá. Aprenda a contar. Sim, mas cola. Ainda resta quantas rodadas? Coloca a tabela. Coloca a tabela. Resta quantas rodadas? 4. 4 rodadas? Isso. Oxe, 12 pontos. Isso. Tranquilo. E os outros não vão fazer mais pontos, não vão nem jogar, né? Não importa, não importa. Falei os 12. Márcio, esse seu lado de torcedor apaixonado, assim, é que prejudica... O CSA. Também, né? Prejudica o CSA. Pegou bem não, né? Vamos colocar ali a tabela? De novo aí pro torcedor. Fazer contas. Vamos fazer contas. O CSA tem um ponto. É o pior aproveitamento. Olha o aproveitamento do confiança e olha o do CSA. Eu tô falando do confiança, pessoal. Do futebol aqui de Sergipe, que vivia mergulhado numa crise. O confiança tá praticamente classificado. O Náutico... O Náutico... Dez vezes mais. O Náutico venceu o Clássico contra o Esporte Recife. Entendeu? Você fica aí... Você não é torcedor, Márcio. Você não é torcedor. Porque senão você era pra estar indignado. Você tá voando, meu amigo. Você tá fazendo contas que vai ter 12... E por acaso eu tô feliz, Nino? Não, mas você tá fazendo contas que vai ter 12 pontos. Eu falei aqui que eu perdi até a conta de quando comecei essa avalanche. Um gaguejo, não. É. Agora vamos mostrar o CRB só pra pisar ali, ó. Pisar o quê? Mostra a outra parte da tabela, Celso. Por que tá no G4, mas vai pisar quem? Mostra a outra parte da tabela. Aí, ó. Quem tá no G4 ali. Botafogo da Paraíba. Que bateu em primeiro. Botafogo tá em primeiro. Fortaleza. Depois o Bahia. Eita, meu Deus do céu. Você não gasta o Bahia, hein? Bahia tá no G4, pai. Ainda vai ajudar o CRB se bater no Bahia, olha. E depois o Galão. Vamos mostrar a quinta rodada como é que vem. O CSA pega o Bahia já nessa quarta-feira. Agora o CSA vai jogar contra quem na Copa do Brasil, Márcio? Lino, estamos na Copa do Nordeste. Sim, mas é a do Brasil. Não, estamos falando de Copa do Nordeste, Lino. Lino, não venha, não venha pular a folha do caderno. Copa do Nordeste. Sim, mas essa semana agora é rodada de Copa do Brasil. Volta lá, tabela. Ó, a tabela. Sabe por que o CSA e Bahia vão jogar nessa quarta aí? Porque estão todos os dois eliminados da Copa do Brasil. Porque ninguém mais vai jogar, meu amigo. Porque estão eliminados. Eliminados da Copa do Brasil. É rodada que todo mundo vai estar jogando Copa do Brasil. Menos os eliminados e os que estão na Libertadores. O CSA tá. O Bahia tá. Coloca ali o restante da tabela. Vamos olhar lá embaixo. Lino, você vai ficar assim, não, Lino? Tá certo. Olha aí, ó o Galo. O Galo também vai ter clássico com o futebol baiano. Vai pegar o Vitória. Na quinta-feira, dia 27, depois do Carnaval. Aproveite o Carnaval. Divirta-se. Porque no retorno começa o ano. Olha, o ano no Brasil. O ano começa depois do Carnaval, meu amigo. Então divirta-se. Faça o que vai ser feito agora. Porque pós o Carnaval, começa o ano. O Galo vai jogar no meio de semana com o Paissandu. Amanhã a gente mostra todos os detalhes. E o jogo contra o Vitória é só depois desse jogo contra o Paissandu. Depois tem jogo pelo Campeonato Alagoano. Pra depois, depois... Começar o ano. Aí eu quero ver. Hoje é dia 17, né? Tem 10 dias pra o próximo jogo. É muito tempo. Falando em CRB, já já a gente vai falar do CRB. E agora eu vou trazer aqui, ó. Para o Campeonato Alagoano. É isso mesmo que você assiste aqui, ó. Na TV Mar. E a gente tem imagens aí do jogo do final de semana. E um dos jogos do final de semana. E já já a gente mostra o do outro. Primeiro a gente vai mostrar Coruripe Asa. Vai, vai. Vem aí no vídeo. Vamos ver ali que a minha equipe vai dar uma resolvida. Josiel Rodrigues e o TriCast. A gente tá sem o vídeo dos gols? Tá, tá, tá. Então entra aí no Instagram. Vamos resolver aqui. Vou mostrar no Instagram do Coruripe. O gol, né? Coruripe ganhou do Asa. Eu não disse aqui. Aí eu disse. Coruripe vai ganhar do Asa. E foi lá e... Eu acertei tudo. Acertei tudo. Diz que não era pra você menosprezar o Belo. Você foi lá e menosprezou. Diz que o CRB ia empatar e empatou. Diz que o Asa ia perder. E perdeu o Coruripe. E disse que o céu... Aquele mesmo céu que empatou com o CSA aqui. Que ampliou a crise. Pois é, o mesmo céu. O senhor falou que o seu CRB ia ganhar do Mequinha, não foi? Ganhou? Eu disse que ia ganhar. Tá doido? Diz que ia ganhar. Você tá doido? Ganhou do Mequinha. Esqueceu o CRB, foi? Quanto foi o CRB? Um a um empatou. Com quem? Contra a América do Natal. Lá, ó. Lá. Você quer que eu mostre a América do Natal aqui na tabela pra você? Maravilha, maravilha. Ô, 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 Júzio. Não, esse rapaz aqui não tem noção do que faz. Tá aqui. Eu quero mostrar a posição do América do Natal na tabela da Copa do Nordeste. Pra ele ver o... O senhor falou que o CRB ia ganhar do América. Ganhou? Eu falei que ia empatar a criança. Ganhou? Mas ganhou? Não. E aí? Empatou fora de casa. É, se fosse o meu CSA, tava aqui, né? Maior festa, né? Quem empatou com o América. Olha aí. Olha aí. Ó, o América do Natal. Você sabe o que é o nome disso aqui? G4. Entendeu? Sim, mas ganhou. G4. Ganhou? Não ganhou, mas tá no G4. Você tá no G4. Se terminar agora o campeonato, você passa de fase? Vai terminar agora o campeonato. Não. Então por que você tá falando isso? Tem 12 pontos a serem disputados, né? 12. Olha, 12 mais 1 são quantos? Pronto. Vamos lá. Vou contrair agora o gol do Cororipe com o Asa, porque... Não, vou só dizer um segredo, viu? Na matemática, na matemática, a classificação mínima são 13 pontos. Ou seja, o CSA tem que fazer 100%. O que é que eu falei aqui pro senhor? O CSA tem que fazer 100%. 12 mais 1 são quantos na matemática? Vai ganhar todas? Ganha. Quer apostar? Não. Olha, tu só quer apostar quando tá por cima do trino. Ah, meu filho, cada um faz do seu lado. Não acabasse de falar que vai classificar? Vamos botar aqui o sanduichão? Bora? Que eu ganho o sanduiche em cima de você? O sanduichão é só a noite. Solta o gol aí, Cororipe e Asa, que eu tomo uma água ali. Como pressiona? Pressão da equipe do Cororipe, André Bahia. Bruno Souto. A Sanzi passou! Gol! Do Cororipe! Bruno Souto. A bola no canto direito de Gideão. Gol marcado. Aos 13 minutos desta primeira etapa. Vai vir um asa. Tá perdendo por 1x0. Cai o Breno. Pressão pra Reinaldo Lagoano. Será que tenta? De longe! Pra fora, Reinaldo. Bom momento do Asa. O Cororipe vem aí. A bola com o Ícaro. Linha de fundo. Cruzamento. André Bahia. Desperdiça a chance, André. Tá difícil, hein? Olha o Asa. João Paulo. Na velocidade. Marcação do Lázaro. O João Paulo vai pra linha de fundo. O cruzamento pra Reinaldo. Alagoano. Fávero. Preciso. E bronca geral do Fávero. 1x0 até agora. Equipe do Cororipe na frente. E vai saindo da sexta colocação pra vice-liderança. Vai vir o Willian pra remesso lateral. Bola pra Wesley Tanque. Pra fazer o giro. João Paulo pra fora. João Paulo. O Asa buscando o gol de empate. Aí a falta pra o Willian. Na grande área. Ricardo Lucena. Defendeu Gustavo. Reinaldo perde o gol. Que defesa espetácula de novo. Na tela da Band. Pra você acompanhar. Olha a defesa do Gustavo. E o Reinaldo desperdiçando uma boa chance. Aí vem esse que eu tenho pra equipe. Do Asa. Bola aqui na frente. Aí o toque de cabeça. A bola do Gersen. O Asa vai buscando o gol de empate. João Paulo de novo. Pelo setor direito. Wesley Tanque. A bola curtinha. Pra Caio Breno. A defesa do Gustavo. Pra você ver aí na tela. De novo. Com a gente. Olha o Caio Breno. Chega batendo. E a boa defesa do Gustavo. E é o Campeonato Alagoano Smiley 2020. Pressão do Masa. João Paulo pra Willian. Vai cruzar na grande área. Bola pra Reinaldo. Pra fora. Impedimento marcado do Reinaldo Alagoano. O Coruripe na pressão com o Mícaro. Linda jogada. Puxou. Defesa. Sade Gideão. Pra linha de fundo Gideão. Olha o lançamento ali com o Mícaro. Ele faz a jogada mais centralizada. Que defesaça do Gideão. Quase o segundo gol. Vem aí em falta pra equipe. Do Coruripe. Caio Breno. Com o Gessé. Pra linha de fundo Gessé. Até o Gustavo. Manda a bola lá pra frente. Vai buscando aqui na frente. O Mícaro. Chega a marcação forte pra cima dele. 1x0 pra equipe. De Coruripe. A bola no meio de campo. Olha o Wesley Tanque. Pra Reinaldo Alagoano. Bom momento. Lucas Freire mais no meio de campo. Tem pressa ali o Wesley. Tem marcação forte pra cima dele do Lázaro. A bola pra Ricardo. Pra fora. O chute do Ricardo Lucena. Aí vem a esquenteia pra Almasa João Paulo. Bola aérea. Pra ver quem sobe. A bola do Fávero. E o Gustavo faz a ponte. Vai gastar todo o tempo do mundo aí o Gustavo. Vem na velocidade a equipe do Almasa. De novo. Vem com o Lucas Freire. Jogou na grande área. Reinaldo não acha a bola. O Reinaldo Alagoano. E o Gustavo paga geral. Aí vem o William. Pra cobrança de falta. Ah, bola na grande área. Wesley Tanque. Vai sobrar com o João Paulo. Eita, Asa. Tá difícil pra você, viu, irmão? Meus amigos arapiraquenses. A turma ali do Agreste. Tá difícil. Levou quatro. Do CRB. Perdeu. Pro Coruripe. Ele vai pegar o CSA. Pode ser que o CSA esteja melhorzinho, né? Não esteja... Bota de novo o áudio do Rafael Tanora ou não? Bota, 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 bota. Vamos pro Rápido Intervalo pra tomar uma água, dar uma relaxada, baixar esse espírito. Pra desabafar, hein? Só pra avisar ao telespectador que até agora, até agora, nenhum dos jogadores que o presidente Rafael Tanora disse que ia afastar, nenhum. Mas eu recebi a informação, tá chegando um iate lá no Mutange. E é? Um iate. Pra vazar a barca? E descer outras. Iate na lagoa. É. Um da outra. Fizeram o assolidamento ali, viu? Aí, gente, tá passando já. Eu estou sentindo do CSA, vou adorar você falando isso aí. A gente vai pro Rápido Intervalo, volta já.